Música Salve rapaziada, aqui é a Azuki com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos para os projetos de ferreiro aí mais uma vez Dessa vez a gente vai fazer aqui a fase do Amonheim aqui Vamos encontrar o projeto de ferreiro, vai no modo jogo livre E tanto faz, menos o Frodo, que eu não gosto do Frodo Vamos mudar aqui, vamos pegar esse aqui, Frodo, que tem pelo menos uma máscara, eu esqueço que é ele Música Tá aí rapaziada, aqui é a localização do projeto de ferreiro Tava tão concentrado aqui que eu esqueci de falar Mas beleza, é só entrar pelo buraco ali naquela parte final e quebrar a estátua Que a gente já consegue o projeto, beleza Conseguição total Bom, vamos pular essa parte aqui Vamos voltar para a Terra Média e vamos fazer aí esse objeto que a gente pegou agora Eu acho que é a corda de Mitril Essa corda é muito importante que a gente vai precisar dela para pegar todos os tesouros dessa fase, dessa mesma fase que a gente está Deixa eu ver se é isso mesmo, se é a corda Aí, corda de Mitril, muito bom Agora qualquer personagem pode ter acesso a corda, né Depois que a gente fazer aí o forjamento dessa ferramenta, desse objeto Vamos lá para abrir agora e vamos forjar Bom, para forjar, para quem não sabe, é aqui em Brin, nesse ícone branco, né A gente vai entrar na casinha e escolher o projeto aqui na partilheira No caso aqui Vamos achar aqui a corda de Mitril Só me sobrou uma pedrinha, Mitril Vamos lá Vamos lá Tá lá A corda de Mitril É uma corda igual a do Sam Só que agora eu consigo acessá-la com qualquer personagem Por exemplo, se eu pegar o Aragorn Eu venho aqui em tesouros E Já tenho acesso a corda, tá vendo? Não preciso mais usar o Sam necessariamente Isso aí vai ser muito útil Eu vou mostrar quando eu for pegar os Os tesouros da parte Esqueci o nome aqui Espera aí rapidinho Minha de Mória Dessa parte aqui que eu joguei agora, né Amon Ren Vai ser muito importante Porque eu preciso Eu só vou ter o personagem do Frodo Então eu vou precisar de algumas armas de Mitril aí Você vai ver aí Quando eu for desbloquear os tesouros Logo mais Bom, mas por enquanto é isso Corda de Mitril Você já sabe aí como pegar Já tem o projeto de ferreiro E a localização do projeto de ferreiro, na verdade E já sabe como forjar, né Guarda ela aí No próximo vídeo eu mostro Como a gente trocar essa corda Por um Red Brick irado Valeu? Até o próximo vídeo, rapaziada Você que é inscrito, muito obrigado Se ainda não é, conheço desde o Atari Mais de dois mil vídeos Com o maior conteúdo De jogos Lego do YouTube Vai lá, rapaziada E conheça Se gostar, se inscreva Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau